Porque existem coisas que é só você e Deus e mais ninguém Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite Aleluia Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer O quê? Não, não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui, não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente, eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse Leandro prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus E agora? Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sorte Só ele e eu Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os meus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu É Deus e eu E mais ninguém O lugar de rasgar a alma é na presença de Deus Não desabafa no Facebook não Faz o que Mateus 6 e 6 diz Entra no quarto Fecha a porta e conta tudo pra Ele Conta em segredo Porque publicamente Ele vai te honrar E hoje E hoje, hoje eu sou igual criança mimada Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai Eu conto Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sorte com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É você e Deus E não se fala mais nisso Glória A partir de hoje Eueredi Que legal Não consigo entender O que está acontecendo Tenho orado há tanto tempo Mas não vejo nada se movendo E angustiado eu pergunto Por que Deus se cala Quando a minha alma grita Quando a minha fé se abala Chego a pensar que não me escuta E comigo não se importa Pai, se estás me ouvindo Eu imploro Me dê uma resposta Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que o céu está de bronze Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que Deus não me ouve Filho, eu estou aqui Tudo tenho acompanhado Embora não possas me ver Sim, eu não posso te ver Mas sempre estive do teu lado Não consigo entender Que o meu silêncio É pra ouvir a tua alma Colocar tua fé e prova Filho, no silêncio eu te conheço Som dos teus pensamentos Posso até ouvir Palavras que não foram pronunciadas Eu oro Eu ouço o teu clamor Eu choro Tua lágrima ensina Eu clamo Aí eu abro O céu inteiro Só pra te ouvir Eu oro Filho, eu estou aqui Eu choro Tua lágrima ensina Eu clamo E agora eu sinto Que algo diferente está acontecendo Eu sei, eu sei que está acontecendo No silêncio eu te conheço Som dos teus pensamentos Lá, 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 lá No silêncio vou fazendo O impossível acontecer Teu silêncio não é o meu Nem tudo que eu faço você pode ver Você não ouviu, mas a muralha caiu Você não viu, mas uma porta se abriu No silêncio eu trabalho A Tua prisão eu preparo E agora eu entrego Teu vazio E eu recebo E eu te amo Pai eu posso te sentir Te responder Se eu posso te ouvir Eu abro o céu Eu sinto o céu se abrindo sobre mim Estou contigo Eu sinto Sua presença Estou contigo Tudo está se envolvendo Filho, eu nunca te abandonei Filho, eu tô aqui Sinto a minha presença Sinto a minha presença Te envolver Sinto o meu abraço Te aquecer Hoje o meu silêncio se romper Filho, eu tô aqui Pai eu posso te sentir Eu tô aqui Tua voz eu posso ouvir Agora eu sei que estás aqui Bem perto de mim Estás aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Estás aqui Estás aqui Estás aqui Obrigado! Aleluia! Aleluia! Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria fique calma Isso logo vai passar Eu daria um conselho Eu choro mesmo E enquanto chora Aproveita pra orar Porque quem chora pra Deus É consolado É bem-aventurado E Deus não desamparará Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas Então desabafa e deixa Ele te abraçar Glória! Calma, calma Não se preocupe Tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Calma, calma Não se preocupe Tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que tá aqui Pode adorar Ele nessa noite Aleluia! Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria Fique calma Não é só você que sente assim Não é que você seja estranha É que você é estrangeira O seu lar não é aqui Lá no céu Lá no céu um dia tudo se encaixa E o que hoje te inquieta Não vai mais te preocupar Você vale mais que o mundo inteiro E por toda a sua espera Deus vai te recompensar Calma, calma Não se preocupe Tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Vamos juntos? Calma, calma Não se preocupe Tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Vamos cantar isso Calma, calma Calma Não se preocupe Calma, calma Tenha calma, calma Calma, calma Eu dedico esse refrão Pra sua alma Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Só que em grego vai cantar Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto não libera Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Aleluia Aleluia Nós nos alegramos em ti Senhor Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio 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 Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei A vida Deus que queira não floresça E não haja fruto na vide E o produto não libera Todavia me alegra Toda vida me alegra Toda vida me alegra O choro dura uma noite O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Nós profetizamos isso Em nome de Jesus O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Que a figueira não floresça E que não haja fruto na verde E o produto da livreira Toda vida me alegra 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 Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na mente E que o produto teu liberamento Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei De ser Ele é o nome pra sempre, sempre Em nome de Jesus Aleluia, Aleluia Ainda bem que Deus não me dá tudo o que eu quero Porque nem tudo o que eu quero eu preciso Nem tudo o que eu preciso eu mereço Até a porta que Deus fecha é livramento Ainda bem que Deus me conhece bem mais Do que eu mesmo me conheço Já pedi tantas coisas pra Deus Que não recebi Já clamei por milagres Que eu nunca vi Já vi muitas portas se fecharem na minha frente E ouvi Deus falando Espere quando eu queira ir em frente Já me abracei com promessas que eram invisíveis E então descobri que a fé é crer no que não existe E agora? E agora? Independente daquilo que Deus vai fazer Sabe o que eu faço? Eu escolho confiar Mesmo sem entender Eu não sei se Ele vai fazer o que pedir Se vai me responder Ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender Só sei que é melhor quando deixo Ele fazer O que Ele faz agora eu não posso entender E não me desespero porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica O que no passado fez O que faço é confiar no que Deus faz E fica tudo bem Se eu fosse você eu dava glória Porque eu tô dizendo que vai ficar tudo bem Eu não entendo o que Deus faz Mas eu confio porque eu sei o Deus que eu tenho Aleluia! Já vi promessas de 95 Se cumprindo só em 2010 E o que? Eu vi que pode tardar Mas não falha as palavras De Deus são fiéis Já vi Deus fazendo milagres Que eu não esperava E me entregando uma bênção maior Do que a que eu desejava Eu sou prova disso Na juventude vi Deus realizando Meus sonhos de infância E eu descobri que Ele se importa até Com sonhos de uma criança Eu não sei se Ele vai fazer o que pedir Se vai me responder Ou só tem de me ouvir Muita coisa que Deus faz Eu não consigo entender Só sei que é melhor Quando eu deixo Ele fazer O que Ele faz agora Eu não posso entender E não me desespero Porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica O que no passado fez Você confia em Deus E fica tudo bem O que Ele faz agora Você pode até não entender Mas não se desespere Aprenda só a crer Que o futuro sempre explica O que no passado fez Você confia em Deus E fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo bem Você pode cantar isso comigo Fica tudo bem Solta a voz Cante isso pra sua alma ouvir Fica tudo bem Coloca a mão no seu coração E cante pra você mesmo Pra você Fica tudo bem Eu tô profetizando Que vai ficar Vai ficar Fica Sobe o volume Sobe forte Declara com autoridade Nessa noite Vai Fica tudo Oh, aleluia Fica tudo bem Solta a voz Solta a voz E declara Fica tudo bem Vai Fica tudo bem Levanta a sua mão E celebra a sua vitória Profetizando Fica Eu confio em Deus Você confia nele Quando você entrega tudo na mão dele Fica tudo bem Descansa Porque fica Fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo 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 bem Fica tudo Eu estou profetizando isso nessa noite Esse vento vai acalmar Essa tempestade vai parar E vai ficar Tudo bem E vai ficar Tudo 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 E vai ficar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Senhor, não quero ser refém De mim mesmo venha me salvar E mesmo que eu seja alguém Que eu não venha me vangloriar Crucifico o meu ego Pra que tu cresça sobre mim Me esvazio dos meus ideais Quero transbordar Mais de ti Oh, 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 oh Senhor, me esconda em tua graça E no teu amor Me esconda em caverna se precis for Não quero estar em evidência Se não for pra tua glória E pro teu louvor Senhor Blindado em tua verdade está o meu coração O meu fascínio está além da multidão Rejeito Babilônia, seus manjares e os altares E da corrupção Rejeito Babilônia, seus manjares e os altares Que o Senhor cresceram em mim Que o Senhor cresça em nossos louvores E o desejo desenfreado pela fama desapareça Que cresça a verdade do evangelho em nossa pregação E desapareça o desejo de se autopromover através do ministério Que as máscaras do tempo caiam E a soberania de Deus seja vista Que os holofotes acentos sobre o ego humano se apaguem E o nome de Cristo seja honrado Que os palcos de vingança venham ao chão E sejam erguidos os altares de adoração Que não seja da boca pra fora Mas que seja a sincera declaração Que o nosso eu desapareça E que o Senhor cresça nessa canção Cresça até que o meu eu desapareça Até a Tua glória me cobrir Creio Tua presença exalando em mim Que eu te abençoe E o Senhor cresça Que o Teu nome esteja sempre em evidência E Tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminuir E a Tua glória vá além de mim Do pó, do barro, formastes o homem Feito em Tuas mãos, Criador tão nobre Eles não têm, não possuem, não são É só a caneta, é só toda a canção Nem fama, nem palco, nem honra, nem aplauso Traduzem o preço na cruz que foi pago A renúncia existe, vai dar contra a mão Nós somos só a voz que anuncia a salvação Tesouro servado de barro pra que a excelência seja Tua Brilhando para o incêndo Tua luz nas ruas mais escuras Ninguém rouba a Tua glória Ninguém toma o Teu trono Ai daquele que mexe e troca Manjares por honra da igreja do Tome Que sofreria do Teu nome Que venha a justiça e o Teu reino Que a glória dos confrões Que o Teu reino se caiu de joelhos Somos o pincel, só as duas partes estão Se eu diminuo e o Senhor cresça Cresça Até que o meu eu desapareça Até a Tua glória me cobrir Ter Tua presença exalando em mim Eu diminuo e o Senhor cresça Que o Teu nome esteja sempre em evidência Que Tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha a diminuir Que a Tua glória cresça Até que o meu eu desapareça Até a Tua glória me cobrir Ter Tua presença exalando em mim Que eu diminuo e o Senhor cresça Que o Teu nome esteja sempre em evidência E Tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha a diminuir E a Tua glória vá além de mim Além de mim Pensa Sabe aquele dia que o relógio atrasou? Você tinha que chegar num lugar que não chegou Sabe aquele dia que você queria assinar um papel que você não assinou? Sabe aquele amigo que você queria por perto e ele sumiu? Era a mão de Deus te guardando Era a mão de Deus te livrando de algo que você nem sabia Era a mão de Deus te guardando de algo que você nem sabia Era Deus te preparando para coisas maiores Quem recebe adora! Não foi sorte nem azar Era Deus, ainda é e sempre será Já estava tudo escrito, não foi coincidência É como um quebra-cabeça a se encaixar Tem coisas que só lá na frente você vai entender Outra somente a eternidade vai poder explicar Olha aqui, você ainda vai olhar pra trás E perceber nos detalhes Que o tempo todo Deus estava lá Aquela porta que não abriu Aquele sim que você não viu Aquele projeto que não concluiu Era Deus te livrando Era Deus Não foi sorte, não foi azar O tempo todo era Deus Então canta Te guardando Quero ouvir Te livrando Te preparando Te preparando Para algo ainda bem maior Eu tô todo arredeado Te guardando Te guardando Se você está preparado para receber coisas maiores Levanta as suas mãos pro alto E receba essa profecia Em nome de Jesus Eu tô todo arredeado Aquela porta que não abriu Aquele sim que você não ouviu Aquele sim que você não ouviu Aquele projeto que não concluiu Era Deus Era Deus Aquela porta que não ouviu Aquele sim que você não ouviu Aquele projeto que não concluiu Era Deus Era Deus Aquele papel que você não assinou Naquele momento você não entendeu Era Deus Fazendo o quê? Era Deus Era Deus te livrando De uma empresa que ia falir Era Deus te livrando De um relacionamento Que ia te fazer infeliz Era Deus te livrando De gente De amizade Que tava te levando pro abismo Era mão de Deus Era mão de Deus te livrando Era mão de Deus Escondendo das ciladas O diabo Levanta a sua mão e celebra Porque tudo foi Ele que fez Era Deus Não sei por qual razão Me escolher deu Pra me salvar Ele escolheu a cruz Pra me da vida foi Eu sei que Ele morreu Eu não tinha nada Para oferecer Eu sei que nada fiz Pra merecer E os meus defeitos Ele não olhou Simplesmente Ele me amou Isso é amor Meu Deus Isso é amor Isso é amor Isso é amor E tem um nome Vamos dizer esse nome bem alto O amor O amor tem um nome O amor tem um nome E o nome dEle é Jesus O nome dEle é Jesus O amor tem um nome O amor tem Diga esse nome E o nome dEle é Jesus E o nome dEle é Jesus Jesus Meu Deus Eu não tinha nada Para oferecer Quem tava assim Desse mesmo jeito? Todo mundo, né? Eu sei que nada fiz Pra merecer E os meus defeitos Ele não olhou Simplesmente Ele me amou Então diga isso é Isso é amor Vai Isso é E tem um nome E tem um nome Diga mais alto O que é isso? Isso é Isso é amor Isso é E tem um nome Deixa o inferno O vício da sua boca Isso é amor Isso é E tem um nome O amor tem um nome O amor tem um nome E o nome dEle é Jesus O nome dEle é Jesus O amor tem um nome O amor tem um nome E o nome dEle é Jesus E o nome dEle é Jesus O nome dEle é Jesus Eu não sei qual é a referência O nome dEle é Jesus O nome dEle é Jesus O nome dEle é Jesus Ele é Jesus O nome dEle é Jesus Ele não esperou você deixar de ser cachaceiro Não Ele simplesmente te amou Em nome de Jesus Fala pra quem está do seu lado Fala assim, você é amado Aceita que dói menos Você é amada, fala aceita Para de mendigar a mão dos outros Para de ir pra internet Hashtag se sentindo abandonado Se sentindo sozinho, para com isso Foi o Criador do mundo que te amou Foi o Criador do mundo que te escolheu Foi Ele que te elegeu Na sua palavra está escrito Que o teu nome Está escrito na palma da mão dele Ninguém te ama como Jesus te amou Ninguém vai te amar do jeito que Ele te ama Levante a sua mão Solte a sua voz e diga bem alto O amor tem um nome O amor tem um nome E o nome dEle é Jesus O nome dEle é Jesus Diga o amor Diga o nome dEle É o nome mais lindo que tem O nome dEle é Jesus Mais uma vez O amor tem um nome O amor tem um nome O amor tem um nome E o nome dEle é Jesus 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 Celebrta esse amor Você é amado Você é amada Antes da fundação do mundo Ele já te amava Porque existem coisas Que é só você e Deus E mais ninguém Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite Aleluia Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer O quê? Não, não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus É no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse Leandro Prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dEle para mim São muito maiores que os meus E agora? Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sorte Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu Mais ninguém O lugar de rasgar a alma É na presença de Deus Não desabafa no Facebook não Faz o que Mateus 6 e 6 diz Entra no quarto Fecha a porta e conta tudo pra Ele Conta em segredo Porque publicamente Ele vai te honrar E hoje Hoje eu sou igual criança mimada Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu Pai Eu conto Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sols com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É você e Deus E não se fala mais nisso Amém 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 Senhor, não quero ser refém De mim mesmo venha me salvar E mesmo que eu seja alguém Que eu não venha me vangloriar Crucifico o meu ego Pra que tu cresces sobre mim Me esvazio dos meus ideais Quero transbordar mais de ti Senhor, me esconda em tua graça e no teu amor Me esconda em caverna se precisou Não quero estar em evidência Se não for pra tua glória e pro teu louvor Senhor, blindado em tua verdade está o meu coração O meu fascínio está além da multidão Rejeito Babilônia, seus manjares e os altares E a corrupção Cresça até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cumprir Quero tua presença exalando em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência E tua glória eternamente permaneça Que o Senhor que eu venha diminuir E a tua glória vá além de mim Que o Senhor cresça em nossos louvores E o desejo desenfreado pela fama desapareça Que cresça a verdade do evangelho em nossa pregação E desapareça o desejo de se autopromover através do ministério Que as máscaras do templo caiam E a soberania de Deus seja vista Que os holofotes acesos sobre o ego humano se apaguem E o nome de Cristo seja honrado Que os palcos de vingança venham ao chão E sejam erguidos os altares de adoração Que não seja da boca pra fora Mas que seja a sincera declaração Que o nosso eu desapareça E que o Senhor cresça nessa canção Cresça até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cumprir Quero tua presença exalando em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência E tua glória eternamente permaneça Senhor que eu venha diminuir E a tua glória vá além de mim No pó, no barro, formaste-se o homem Feito em tuas mãos, criador tão nobre Eles não têm, não possuem, não são É só a caneta, é só toda a canção Nem fama, nem palco, nem honra, nem aplauso Traduzem o preço na cruz que foi pago A renúncia existe, vai dar contra a mão Nós somos só a voz que anuncia a salvação Tesouro, servado de barro pra que a excelência seja tua Brilhando para o incêndo, a luz nas ruas mais escuras Ninguém rouba a tua glória, ninguém toma o teu trono Ai daquele que mexe e troca manjaros por honra da igreja Resultor, que sofre em erro teu nome Que venha justiça e o teu reino Que é glória, tu sofreu os teus ganhos e caiu de joelhos Somos o pincel, só tu és partista Cresça, até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Eu quero tua presença exalando em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência Que tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminuir Que a tua glória valem Cresça, até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Eu quero tua presença exalando em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência Que tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminuir E a tua glória valem De mim, valem de mim E a tua glória valem De mim, valem de mim Senhor, não quero ser refém De mim mesmo venha me salvar E mesmo que eu seja alguém Que eu não venha me vangloriar Crucifico o meu ego Pra que tu cresça sobre mim Me esvazio dos meus ideais Quero transbordar mais de ti Senhor, me esconda em tua graça Senhor, me esconda em tua graça e no teu amor Me esconda em caverna se precis for Não quero estar em evidência se não for Pra tua glória e pro teu louvor Senhor, blindado em tua verdade está o meu coração O meu fascínio está além da multidão Rejeito Babilônia, seus manjares e os altares Da corrupção Cresça, até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cumprir Quero tua presença exalando em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência E tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminuir E a tua glória vá além de mim Que o Senhor cresça em nossos louvores E o desejo desenfreado pela fama desapareça Que cresça a verdade do evangelho em nossa pregação E desapareça o desejo de se autopromover Através do ministério Que as máscaras do tempo caiam E a soberania de Deus seja vista Que os holofotes acesos sobre o ego humano se apaguem E o nome de Cristo seja honrado Que os palcos de vingança venham ao chão E sejam erguidos os altares de adoração Que não seja da boca pra fora Mas que seja a sincera declaração Que o nosso eu desapareça E que o Senhor cresça nessa canção Cresça, até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Quero tua presença exalando em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência E tua glória eternamente permaneça Senhor que eu venha diminuir Que a tua glória vá além de mim Do pó, do barro, formastes o homem Feito em tuas mãos, criador tão nobre Eles não têm, não possuem, não são É só a caneta, é só toda a canção Nem fama, nem palco, nem honra, nem aplauso Traduzem o preço na cruz que foi pago A renúncia existe, vai dar contra a mão Nós somos só a voz que anuncia a salvação Tesouro, servado de barro, pra que a excelência seja tua Brilhando para o incêndo, a luz nas ruas mais escuras Ninguém rouba a tua glória, ninguém toma o teu trono Ai daquele que mexe em troca, manjares por honra da igreja do nome Que sofre, é do teu nome, que venha a justiça e o teu reino É glória, tu são prontos, ganhos e caiam de joelhos Somos o pincel, só tu és batista Eu diminuo e o Senhor cresça 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 Até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Ter tua presença exalando em mim Eu diminuo e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência E tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha a diminuir Que a tua glória fale e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência E tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha a diminuir E a tua glória fale de mim Além de mim Ele fale da demais Sonhe 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 Sonhe